Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional divulgou o nome dos devedores que poderão quitar os débitos com a União. O edital é destinado a mais de um milhão de devedores com débitos de até 15 milhões de reais. Os descontos variam de 50% a 70%. No caso de débitos previdenciários, o prazo máximo é de 60 meses. Para conferir o edital, basta acessar o site regularize.pgfn.gov.br. Em novembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo teve variação de 0,51%. A taxa no mês anterior ficou em 0,10%. Segundo o IBGE, o acumulado do ano foi para 3,12% e dos últimos 12 meses para 3,27%. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou o resultado do trabalho entre Governo Federal e Estados na coleta de materiais genéticos para ajudar na elucidação de crimes no país. O Banco Nacional de Perfis Genéticos coletou DNA de 67 mil presos condenados. O número superou a meta do governo, que era de 65 mil. O resultado representa um crescimento de 685% em relação ao mesmo período do ano passado. O governo pretende que os cerca de 140 mil condenados no país tenham seus dados genéticos inseridos no Banco Nacional de Perfis. O resultado de um teste de DNA pode identificar ou inocentar um suspeito. É uma rede integrada com os vários estados e colocando os dados dos vestígios e os dados dos condenados à boa chance de resolução de crimes. De 2013 a maio de 2019, o Banco Nacional de Perfis Genéticos ajudou na elucidação de cerca de mil casos. Um exemplo dos casos solucionados foi a identificação do responsável pela morte da menina Raquel Genofre. Com 9 anos, ela foi estuprada e morta em Curitiba. E há 11 anos o caso estava sem solução. No caso da Raquel Genofre, o Banco de DNA falou, foi esse. Então, para que a gente possa ter esse tipo de resultado, é necessário que o banco tenha pessoas cadastradas. Então, o caso da Raquel Genofre é um exemplo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a intenção de aumentar a taxa de resolução dos crimes e deixar à disposição da polícia um instrumento importante de investigação, tem investido seriamente na ampliação desse banco, com o apoio dos estados e do Distrito Federal. A ampliação da coleta dos perfis genéticos é um dos principais pontos do pacote anticrime enviado ao Congresso Nacional. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos, então, na próxima edição. Até lá!